O CNJ e os signatários do Pacto Nacional pela Primeira Infância realizarão nos dias 15 e 16 de abril de 2021 o Seminário do Pacto Nacional pela Primeira Infância, na região nordeste. Este evento faz parte do projeto Justiça Começa na Infância e fortalece a atuação do Sistema de Justiça na Promoção de Direitos para o Desenvolvimento Humano Integral, financiado pelo Fundo de Direitos Difusos do Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Devido às medidas de contenção da pandemia de Covid-19, o evento será realizado de modo virtual, com transmissão ao vivo, pelo YouTube, no canal do CNJ. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 14 de abril, pelo site do CNJ. Durante o seminário, os atores da região nordeste terão a oportunidade de aderir ao Pacto Nacional pela Primeira Infância, que já conta com 104 signatários, entre instituições dos três poderes, da sociedade civil organizada, organismos internacionais e setor empresarial. Os debates serão realizados em 10 workshops temáticos que acontecerão durante todo o evento. Diante dos desafios decorrentes da pandemia, a união de todos é ainda mais necessária para o cuidado integral a que as crianças brasileiras e suas famílias têm direito. Participe e não perca a oportunidade de conhecer os mais recentes avanços científicos, legislativos, jurídicos e de gestão das políticas públicas voltadas à proteção e promoção do desenvolvimento de nossos cidadãos desde o início da vida. Legenda Adriana Zanotto